Amami, Thamban, Tharima, Di Deva Valendo Qual a importância da especificação do Vata em 5 vaios? E como entendê-los? Então, pergunta simples Como que o nosso sistema nervoso funciona? Quem quer responder essa pergunta? Pode responder qualquer coisa, gente, fique à vontade Do que vocês aprenderam na escola, ensino médio Como que o nosso sistema nervoso funciona? Na escola vai relacionar com o cérebro, né? Tá, mas aí o que o cérebro faz? Eu acho que ele transmite os impostos, né? Ok Certo, mas aí, assim Ele está presente em todo o corpo o tempo todo? Não A partir de toda a ramificação nervosa, né? Tá, porque o ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte A nossa ideia que a gente tem de cérebro é Tem um computador que está monitorando tudo o tempo todo E meio que agindo no corpo inteiro meio que o tempo todo Não existe um polo de convergência de ação nervosa Clara dentro da nossa concepção de cérebro Nosso computador é tipo assim É um grande Big Brother agindo meio que o tempo todo no sistema todo Ok? Essa visão ocidental Faz sentido com o que a gente aprendeu na escola? O que a gente vai colocar aqui é o seguinte Diferentes plexos nervosos Puxam energia elétrica para si Ou são enviadas, digamos assim Dotes de energia elétrica para aqueles pulsos Esses centros nervosos Eles emergem como o cérebro funcional no sistema naquele instante E se você precisar fazer qualquer outra coisa nos outros cérebros Naquele instante você provavelmente não vai conseguir Porque não tem energia elétrica ali Então, por exemplo Se você acabar de comer E sair para correr Provavelmente Eu sei que a nossa cultura adora fazer isso, gente Mas do ponto de vista helvédico Você no geral não vê na natureza um bicho comendo E depois saindo para dar uma corrida Certo? Não é muito comum A não ser que ele tenha acostumado a fazer isso com o dono humano dele Mas entenda Para a gente Para a nossa cabeça ocidental Se você comer agora Você meio que levantar isso aí para correr Não tem muito problema Porque o corpo é capaz de fazer Tudo ao mesmo tempo do ponto de vista Do nosso ponto de partida Do que é o sistema nervoso Ok? Vocês estão achando muito radical essa caracterização? Ou está aceitável Eu não estou falando Do que é Tipo A ponta da ciência não, gente Eu estou falando Do que a gente tem como noção comum Que a gente aprendeu na escola Adriano, por favor Não, como você perguntou Eu não sei Desde que eu pequeno Eu ouço que não faz bem fazer isso Eu, pelo menos, sempre ouvi do médico Que você não pode fazer atividade física Principalmente com vida Atividade física mais intensa No mínimo duas Às três horas depois da redução Ok Qual é a explicação disso? Porque você tem O seu corpo ainda está metabolizando a comida E se você fizer mais uma atividade Pode ficar pesado Além do fato do próprio alimento Ele não estar digerido Ele acaba atrapalhando A própria atividade física A explicação que eu acho Que a gente vai escutar Alguma coisa do tipo assim Você vai tirar sangue Do teu sistema digestivo E você vai mexer para a musculatura Serve essa explicação, Adriano? Serve Então a ideia é Em geral A gente tem uma perspectiva Que eu posso Meio que tipo Escovar o dente Logo antes de dormir Que isso não vai influenciar em nada Eu dormir Eu posso Tipo Comer uma coisa Aqui agora E ir prestando atenção No computador Porque isso não vai influenciar Nada na nossa digestão A nossa perspectiva De cérebro Em geral É uma perspectiva Que você consegue Fazer várias coisas Ao mesmo tempo Sem nenhum grande dano À máquina Ok Eu não estou dizendo Que isso é uma definição absoluta Eu estou dizendo isso Em relativo Porque eu quero comparar Isso agora Com a perspectiva De cinco cérebros Dentro do nosso sistema Esses cinco cérebros São cinco funções Do sistema nervoso Que são trazidas Para que a gente Possa ter a perspectiva Do que o nosso corpo Está disponível Está disponível para fazer agora Pergunta Quem consegue Nesse instante Levantar e fazer cocô Só porque quer Poucas pessoas Provavelmente vão conseguir Fazer isso Ok Agora no momento Agora no momento A promoção do vata A promoção do vata Na praça Ok O primeiro deles A gente vai chamar de Prana Prana é quando Alguma coisa Está chamando a atenção Dos nossos sentidos E a nossa relação Com o mundo externo Está acontecendo Principalmente através Da cabeça No corpo humano Mas o aparelho sensorial Ele está sendo demandado De uma forma importante Então quando vocês Estão agora sentados Escutando Se vocês não estiverem Com o teu Prana Vaio aí Vocês vão estar falando Com uma outra pessoa Andando daqui Para o outro lado E etc Foi para você Ok Nada em particular Mas a ideia é Se o Prana Vaio Estiver aí Você vai estar sentado Você vai estar Com o teu ouvido Funcionando Você vai estar Com o teu olho Funcionando Você não vai precisar Se mexer Porque o teu Prana Vaio Está ali Escutando Ok Então o primeiro Dos cinco Vais Vai ser chamado De Prana E ele É o que a gente Pode chamar Do nosso cérebro Atividade De imaginação Pode ser mais O Prana Lembrar Vai ser mais O Dana Que vai ser o próximo Na memória Tá Então Pr A com tracinha em cima N com pontinho embaixo A Prana O Prana V A com tracinha em cima Y Vaio Ele é O sistema nervoso Enquanto Cérebro Vamos colocar dessa forma Cérebro 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 global Ok Aí tem algumas horas Que esse cérebro Ele Digamos assim Sai do trono Do Vata E chama Um dos irmãos No caso O Dana Pra quem conhece O Mahabharata A nossa brincadeira É chamar A M de Bima Que adora arrancar As árvores Então Quando você precisa falar Quando você precisa pular Quando você está animado No sentido assim Pra tipo Conversar sobre as coisas Mexer os braços Pular corda Sair pra dar Digamos assim Uma corrida Subir uma montanha Ficar cantando mantra Ficar lembrando de coisa O processo imaginativo Ficar olhando pro céu Todas essas coisas É porque o setor Udana Vail Do teu cérebro Tá encarregado Como regente Do trono do Vata Naquele momento Ok De uma forma Muito importante Pra gente Isso vai ter A Fala E o processo De expiração A inspiração Vai estar um pouco mais Pro prana A expiração Vai estar um pouco mais Pro dana E essas duas coisas Estão meio que funcionando O tempo todo juntas Ok Então o dana Ele também Vai Ser capaz De espirrar O dana Também vai ser capaz De arrotar E aí Essa daqui Vai para o Jimmy Pra ele Cair da cadeira Ele falar Namastê Tu calda Na perspectiva Do namastê O dana É nessa hora Que o Adriano Cai Eu tenho que esperar O Adriano voltar Não tem jeito Daqui a pouco Eu volto Pro udana Ok Então vai ter O samana O dana Se escreve U D A Com tracinho Em cima Na Todos os n's Vão ser normais Só o do prana Que é metida besta Diferentão Ok O resto Tudo vai ser Com a Udana Viana Viana Samana Abana Sempre o Â Do meio Vai ser A Ok E o Viana É com y Essa foi uma piada interna Pra Ana Mas tudo bem Â Adiante Então na ordem Que costuma ser exposto Vai ser Prana Udana Samana Udana Vai estar mais relacionado A essa área de garganta A área do tórax Áreas específicas Do cérebro Relacionadas A memória Relacionadas Ao processo Imaginativo O imaginativo E o intuitivo Tem uma mistura Do prana E do udana O Samana Ele é responsável Pelo nosso sistema De quebrar moléculas Quando você está precisando Quebrar a molécula No geral Você vai jogar Uma molécula Em cima da outra Pra elas meio que se baterem Ou você vai arrastar Elas uma pra longe Pra outra Pra elas quebrarem Isso vai ser Um ao menos E aí A ideia É que O movimento Do Samana Ele vai ser feito Na forma De máquina De lavar roupa Bate pra um lado Bate pro outro Bate pra um lado Bate pro outro Vocês vão ver isso Nos livros de Ayurveda Como pra dentro E pra fora Não acho Essa uma tradução boa Ok O movimento O movimento Que a máquina De lavar roupa faz O movimento De que Meio que A máquina A máquina De lavar roupa Eu acho que ela Não bate volta Gente Não tem nada Melhor Na fase da terra Pra Mostrar Do mundo Contemporâneo O que a ideia Do Samana Vai Antigamente Tinha galera Batendo o gui Naqueles negócios Que eram Pra um lado E pro outro Mas sempre Esses processos De bate e volta É o que é O processo Do Samana Ok O movimento Do Udana É pra cima O movimento Do Prana É pra dentro Grosso modo Voltando ao tema Viajando Do Udana Na perspectiva Do Namastê E eu assumo a culpa Pode anotar ali Na perspectiva Do Namastê O Udana Ele é responsável Pela ejaculação Espiritual Vocês vão ver No processo De Do Ayurveda Que o Apana Vai ser o responsável Pela ejaculação Menstruação E etc Mas A minha perspectiva É que No momento Onde a gente Tá prestes Pra ter uma ejaculação Vamos traduzir Isso pra orgasmo Porque vai ficar melhor Se esse orgasmo Ele for mais direcionado Pra sua coluna Do que pro seu órgão Reprodutivo A sua coluna Ela vai se incendiar No momento do orgasmo E isso vai fazer Uma comunicação Com os seres Digamos assim Que tão boiando Na atmosfera Então O processo de Udana Navairo é um processo É um processo De emanar energia De uma dimensão Mas tão meio que assim Numa zona Que a gente chamaria De purgatório Uma zona De limbo energético Esse Udana É capaz De elevar Essas bolhas De emoções E etc Pra chegarem A mulher Que tão desencarnadas E que tão Não suficientemente elevadas Pro processo De transmigração A gente Deu um tapa Na bunda E eles Subam um pouquinho Mais Sabe quando você Faz assim Com a pena E a pena Vai subindo Ok É mais ou menos Essa ideia Então O Udana Navairo Ele Depende Da Energia No corpo humano Que a gente Muitas vezes Vai usar Excessivamente De uma forma Sexual E é por isso Que as pessoas Falam que Ah Pra você ser Brahmacharya Você não pode Ter tanta relação Sexual Ou não pode Ter relação Sexual E etc Porque Elas são Interligadas Fecha a nota De rodapé Samana Navairo Vamos adiante Quer estudar conosco? Se liga aí Na descrição E manda o nosso Tei Um Namó Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Adiós Adiós Adiós